Olá, bom dia! O Agroband está no ar, hoje numa edição muito especial. Eu sou Cristina Mascarenhas e estou substituindo Catiane Magalhães nesse programa itinerante. Nós estamos em Itapetinga, a terra da pecuária baiana. Veja o que preparamos para você. Bahia e Pernambuco recebem a primeira edição da Olimpíada de Agropecuária realizada no Nordeste. Tem ainda a participação de cooperativas baianas no Chocolate Festival em Paris. A Unicafes, juntamente com o governo do estado da Bahia, trouxe as nossas cooperativas para apresentar os produtos aqui no salão, trazendo a nossa grande variedade de produtos, mostrar que a agricultura familiar baiana tem grande riqueza e grandes sabores. Vamos conhecer ainda as raças de aves nativas da Bahia. São galinhas caipiras produzidas para atender a pequenos produtores e que chegam a pôr mais de 200 ovos por ano. Todas as raças aqui, a gente acrescenta o nome Catulé, que é uma forma de regionalizar e identificar geograficamente a sua origem. Essa é a raça meia-perna. Ela é originária da região aqui no sudoeste, da Chapada Diamantina e da região sul. E ela tem o nome meia-perna porque as pernas são muito curtinhas. É um material que a gente considera, e ela é pequena, então é um material que a gente considera que seja um material para postura, para as criações caseiras, para a produção do ovo caipira. E ainda, um estudo mostra que é possível aumentar a produção pecuária, reduzindo áreas de pastagem. O Nordeste vai receber pela primeira vez a edição das Olimpíadas Brasileiras de Agropecuária. O evento será na cidade de Senhor do Bonfim no próximo ano. Isso é uma parceria feita entre o Instituto Federal Baiano, o Instituto Federal Pertão Pernambucano e o Instituto Federal Sul de Minas, que realiza a competição. No último final de semana, Senhor do Bonfim recebeu a visita das coordenadoras das Olimpíadas e do Secretário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. A Olimpíada Brasileira de Agropecuária, OBAP, é uma competição científica nacional destinada a estudantes de cursos técnicos do eixo tecnológico de recursos naturais, como técnico em agropecuária, agroecologia, meio ambiente, agronegócio, alimentos e agroindústria. Nesta edição, pela primeira vez, o Nordeste será palco da OBAP, com as cidades de Senhor do Bonfim, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, recebendo o evento. A cidade de Senhor do Bonfim abrange nove municípios, chamados do Piemonte Norte do Itapicuru, onde engloba toda essa cadeia e recebemos todos esses alunos que estudam aqui no nosso campo. Então, a cultura é bem diversificada. Nós temos aqui a tradição, no sangue do Bonfinense, que é a tradição do forró, uma cultura bastante popular e nordestina. Então, esse aspecto técnico, profissional, aliado a uma cultura regional, só faz engrandecer mais ainda este evento. Além de colocar em prática os conhecimentos, os futuros técnicos de todo o Brasil têm ainda a oportunidade de ter contato com outras culturas e a possibilidade de ampliar as redes de relacionamento. Então, as Olimpíadas Brasileiras de Agropecuária não fomentam a criação de redes, de parceria e de contatos com estudantes de todo o Brasil, que podem fomentar e fazer crescer a formação dos nossos estudantes. É congregar, distribuir, trocar experiências e aprender culturalmente com o outro, a desenvolver técnicas. Isso é o que é importante para a formação de todos esses alunos que irão participar das Olimpíadas. Trocar experiências com os modos de fazer agropecuária no Brasil inteiro. A visita ao campus do IFBAiano, em Senhor do Bonfim, local onde serão realizadas as provas práticas, contou com a presença dos reitores do IFBAiano e do IFSertão Pernambucano, da equipe coordenadora das Olimpíadas e do secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli. Então, a gente tem percebido onde a Olimpíada Brasileira, ela passa e com toda a sua disposição, sua forma de aplicação, ela estimula não somente a instituição, mas a região a repensar o ensino técnico profissionalizante dentro das ciências agrárias. Então, a gente tem um estímulo a que se faça uma reflexão sobre os processos avaliativos, sobre a questão da oferta das práticas tão essenciais para a formação de competências e habilidades a esses estudantes. A visita teve como objetivo a avaliação da estrutura das instituições para receber o evento. O Campo Senhor do Bom Fim, ele possui toda a infraestrutura necessária para abordar uma Olimpíada desse tamanho e ele traz nuances muito maiores do que a gente esperava. Então, ele tem uma estrutura tanto zootécnica quanto agrícola e aborda e vai nos dar a possibilidade de fazer essas provas práticas juntamente com as provas teóricas da Olimpíada. Nossa visita técnica hoje superou a nossa expectativa do Campo do IEF Baiano, o Senhor do Bom Fim. É excelente, então toda a estrutura é mais do que suficiente para a nossa pré-realização da programa e a gente está muito feliz de sediar pela primeira vez a OBAP no Nordeste. A edição da OBAP no Nordeste é histórica, por ser a primeira realizada na região. É uma situação que me deixou a gente enquanto instituição muito feliz. A gente já tem uma parceria em outras ações junto com os baianos, junto com o professor Aécio já de algum tempo. E agora a gente poder fazer esse grandioso evento para nossos alunos de forma geral. É um evento nacional, a OBAP, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, que envolve alunos de vários cursos voltados para a agropecuária, só agronomia, técnica agropecuária, alguns cursos também na área de alimentos são englobados nesse processo. E a gente se juntar com a instituição, a gente sempre vem fazendo trabalhos em rede, e se juntar com a instituição, IEF Sertão e IEF Baiano, para estar sediando esse evento. A gente vai ter parte do evento acontecendo aqui em Senhor do Bofim, uma outra parte em Petrolina. E isso, para a gente, nos deixa muito felizes, porque vai ser justamente essa parceria, essa junção das duas instituições, que vai permitir que, pela primeira vez, a gente consiga trazer esse grandioso evento aqui para o Nordeste, principalmente aqui para a nossa região, que está mais próxima aqui do sertão. Tanto o sertão baiano quanto o sertão pernambucano estarão sendo abraçados por alunos de todo o país. É muito gratificante ter o apoio da CETEC, o apoio da própria OBAP, abraçar junto conosco a realização num campus do interior, num campus, trazendo dois institutos irmanados na tarefa de realizar esse evento. Estamos muito felizes, mas muito imbuídos de fazer uma grande OBAP lá para próximo de agosto de 2025. Faremos de tudo para dar certo, ser um grande evento, fazendo jus ao que é a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Saiba agora como funcionam as Olimpíadas Brasileiras de Agropecuária e o que é preciso para se inscrever. A OBAP é composta basicamente de três etapas. A primeira delas é a etapa virtual, onde os alunos respondem perguntas objetivas pelo próprio site, a plataforma da OBAP. Os selecionados vão para a etapa presencial. Na etapa presencial, tem provas teóricas e provas práticas. Os orientadores estão acompanhando, mas não podem interferir nesse momento. Os alunos irão responder por si próprios, tanto na etapa de provas escritas, como nas práticas que eles farão. Três provas práticas com tempo cronometrado, prezando sempre para fazer uma prova completa conforme os protocolos oficiais daquela técnica na área da agropecuária. As equipes são compostas de três alunos e um professor. Eles precisam se inscrever. Assim que o edital abrir, eles entram na plataforma, se cadastram, o orientador cuida dessa parte, vão dar um nome à equipe, um nome chamativo, vão colocar os dados de cada aluno e aguardar, então, a liberação do login e senha para entrar na plataforma e fazer a sua prova virtual. Na última Olimpíada Brasileira de Agropecuária, eles tiveram que fazer provas de inseminação artificial, de medição topográfica de áreas, regulagem de implementos, observação de sintomas de doenças em plantas, coleta, amostragem de solo. São exemplos de provas que já foram executadas na Olimpíada Brasileira de Agropecuária. No próximo bloco, o estudo da Universidade Estadual do Isto Oeste da Bahia mostra que é possível produzir muito mais na pecuária que uma área muito menor de pastagem. E a média de produção de arroba por hectare ano são 17 arrobas e meia de média. Comparando isso aqui com a pecuária nacional, tradicional, rende em torno de próximo entre 4 e 5 arrobas por hectare ano, você precisaria de uma área equivalente necessária para produzir, para ter essa rentabilidade de 3,55 hectares. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Isto Oeste da Bahia tem mostrado que é possível aumentar a produtividade na pecuária em áreas menores de pastagem. Grandes áreas de pastagem sempre foram um desafio para o agronegócio no Brasil. No entanto, uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Isto Oeste da Bahia, a UESB, aponta que é possível produzir mais utilizando menos espaço. Os pesquisadores revelam que com a otimização de práticas e tecnologias é possível aumentar a produção sem você precisar expandir áreas de pastagem. Para explicar esse estudo, conversamos com o pesquisador e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UESB, Robério Rodrigues Silva. Eu fiz um compilado aqui dos estudos que a gente tem feito aqui na UESB, do meu grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa chamado Produção de Bovinos em Pastejo com Qualidade. Aqui a gente tem um compilado de 13 anos de estudo, compreendendo de 2011 a 2024, em que nós testamos aqui, nesse compilado, 17 tratamentos para trabalhar com a suplementação de bovinos a pasto e a média de produção de arroba por hectare ano são 17 arrobas e meia de média. Isso aqui, a gente fez um cálculo, hoje a arroba do burro já subiu. Esse cálculo aqui foi feito com a arroba do boi a 200 reais. Então daria uma receita líquida por hectare ano de 2.300 reais aproximadamente. Comparando isso aqui com a pecuária nacional tradicional, rende em torno de próximo entre 4 e 5 arrobas por hectare ano, você precisaria de uma área equivalente necessária para produzir, para ter essa rentabilidade, de 3,55 hectares. Para produzir o que você produz em 1 hectare, quando você trabalha com manejo de pasto, adubação de pasto, e suplementação de nutrientes, proteico e energético, no período seco do ano. Porque a gente tem uma discrepância grande de qualidade e quantidade de alimento ao longo do ano. Isso aqui é o que a gente vai chegar agora com o período chuvoso. Então você tem uma quantidade de oferta de forragem, uma qualidade da forragem boa. Quando chega na seca, vira isso. Qual é o grande problema da produção animal a pasto? É o déficit quantitativo e qualitativo que existe no período seco do ano. Então tem uma janela de seca, na média do Brasil, que vai de abril a setembro, outubro. Então aqui você tem de amarelo, é o que tem de oferta de forragem ao longo do ano, de pasto. E essa linha vermelha é a demanda do animal. Ela é uma demanda constante. Quando chega nesse período do seco, você vê que tem um déficit aqui que precisa ser suprido. Esse déficit está aqui sendo demonstrado pelas barrinhas verdes. Então o desafio de se produzir de forma contínua o animal acumulando massa corpórea ao longo de todo o ano é justamente por isso aqui. Um dos motivos que leva às quatro arrobas é você trabalhar com déficit nutricional ao longo do período seco. Para a gente aumentar isso e aumentar a quantidade de animais por área, você precisa manejar pasto, dividir pasto, adubar pasto e complementar a qualidade no período seco. E o quadro Ponto de Vista de hoje traz como tema irrigação o geólogo Enéas Curso. A irrigação é uma tecnologia, é um fator que promove produção de alimentos, promove sustentabilidade e também prosperidade. Isso porque a gente consegue, com a irrigação, produzir muito mais na mesma área, diminuindo assim a pressão sobre o uso de solo, a questão de abertura de novas áreas, mas também conseguimos aumentar a produtividade com a disponibilidade de alimentos a preços mais baixos, para que a população tenha acesso a esses alimentos, mas também para o produtor rural, a irrigação significa prosperidade, seja o grande, o médio ou principalmente o pequeno produtor. Por quê? Nesse momento que o pequeno produtor tem acesso a essa tecnologia, ele vai conseguir produzir muito mais e ter também condições de ampliar o seu leque de culturas produtivas. Então, quando a gente fala de irrigação, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um fator que a gente consegue fixar carbono no solo, a gente está falando também de um sistema que hoje é cada vez mais eficiente, que utiliza menos água, a quantidade de água necessária para a planta, que a planta precisa para a produção das culturas. Então, nós temos aí, dentro desse fator da irrigação, uma verdadeira tecnologia que realmente tem revolucionado a produção de alimentos e na Bahia a irrigação vem chegando cada vez mais eficiente e com sustentabilidade, onde a gente tem, por exemplo, no oeste da Bahia, mais de 300 mil hectares irrigadas, utilizando aí tanto águas dos nossos rios como também do nosso aquífero Urucuia, que permite com segurança, a partir de estudos que nós temos produzido, a chegar aí em mais de 900 mil hectares irrigados. Então, a Bahia realmente tem um grande potencial de irrigação e, de fato, a irrigação na agricultura, ela é um fator bem-vindo, mas também é um fator que deve ser aí cada vez mais incentivado, porque realmente onde a irrigação chega, chega com ela o desenvolvimento socioeconômico, chega também a melhoria na qualidade de vida das pessoas, chega mais emprego, porque realmente são áreas que conseguem produzir mais, gerar renda para as pessoas. Então, nós temos aí na irrigação um fator realmente que a gente olha com bons olhos e deseja que a Bahia seja um exemplo para o Brasil no fator de irrigação. Acompanhe agora outras notícias do agro que foram destaque essa semana. Produtos da agricultura familiar da Bahia se destacaram no maior evento mundial de chocolates e cacau em Paris. Durante o Brasil Origin Week, realizado na Porta de Versailles, em conjunto com o Salão do Chocolate, produtores baianos apresentaram ao mercado europeu uma variedade de chocolates, castanhas e licores finos, representando a riqueza e diversidade da agricultura familiar da região. Este evento conta com a participação de diversos públicos da França e de outros países. A Unicafes, juntamente com o governo do estado da Bahia, trouxe as nossas cooperativas para apresentar os produtos aqui no Salão, trazendo a nossa grande variedade de produtos, mostrar que a agricultura familiar baiana tem grande riqueza e grandes sabores, através da castanha de cajou, farinha de tapioca, flocão, frutas desidratadas e diversos outros produtos da agricultura familiar baiana que o público francês está apreciando aqui. Essa é uma das iniciativas da Unicafes para cada vez mais ganhar mercado para os produtos da agricultura familiar. No próximo bloco, vamos mostrar como aves de raças nativas aqui do sul e extremo sul da Bahia podem produzir mais de 200 ovos por ano. Aqui é o nosso matrizeiro, onde cada quintal trabalhamos com um grupo de raça diferente, separados exatamente para poder permitir que não haja misturas. Essa é a raça meia-perna, ela é originária da região aqui do sudoeste, da Chapada Diamantina e da região sul. A gente trabalha com esse material já há 12 anos e ela tem uma média de produção de 200 a 220 ovos. Galinhas mais pesadas e com postura de mais de 200 ovos por ano. Essas são características de raças nativas do sul e extremo sul da Bahia. Mesmo com essa produtividade tão alta, essas galinhas não são comuns no quintal do baiano. Só que um projeto da Universidade Estadual do Sidoeste da Bahia tem mudado essa realidade. Boa parte do frango consumido no Brasil é de origem norte-americana. As aves que produzem para a indústria, elas são compostas de linhagens desenvolvidas pela genética e tecnologia americana. Quando a gente vai ao mercado e compra um ovo, compra um frango, que hoje faz parte do nosso consumo padrão, nós estamos consumindo um produto que a avó foi importada. Mas o Brasil possui uma riqueza genética ainda muito pouco explorada. A partir desta constatação e da necessidade de buscar fontes diferentes de produção, é que nasceu o projeto desenvolvido pelo professor Ronaldo Vasconcelos, do laboratório da UESB, que trabalha com a conservação de aves nativas da região. A avicultura é muito ampla e existe um padrão tecnológico para a avicultura convencional, que é muito importante, que é quem coloca a carne de frango na mesa do brasileiro e o ovo todos os dias. Só que, na verdade, os produtores que trabalham com a avicultura industrial é um grupo muito menor. E as aves, elas estão presentes nos quintais, ajudando a composição da economia doméstica daquela família. E nós não temos tecnologia desenvolvida para as aves de criação familiar. E o que a gente faz aqui é conhecer, resguardar as raças regionais, desenvolver tecnologias para que possa melhorar a produção e devolver para o produtor. E que a gente tem feito isso já com algumas comunidades, com diversos produtores, com resultados muito positivos. Tudo começa no incubatório. Os pintinhos nascem no incubatório e daí a gente traz para aqui filatinhos de peru, de galinha, galinha da Angola, de patos. Aqui a gente deixa nesse espaço, porque é um espaço, como é uma fase inicial, aqui a gente tem, ele oferece maior conforto, segurança para ele. A gente não incentiva a criação nessa fase no chão para evitar o controle de verminose, de doenças. Depois de 20, 25 dias aqui, onde eles recebem as primeiras vacinas, aí eles são permifugados e aí agora tem acesso ao outro setor. Aqui também a gente já coloca eles à disposição de produtores, quando tem interesse, pela raça, o que ele quer, ele vem, ele escolhe. Então ele já tem acesso a esse material a partir daqui. Aí depois nós temos as criações dentro do galpão, onde ele fica mais uma fase até 40, 45 dias, antes de ter acesso aos piquetes, e onde aí já se dá o processo da criação normal dessas aves. Quais são essas aves aqui? Aqui nós temos as raças caneludo, catulé, galinhas, né? Caneludo, catulé, pelouco, meia perna. Tem um balão, que não é um material genético que a gente desenvolve. A gente está apenas fazendo estudo com balão. A carne negra, que é uma galinha que tem a carne, as vísceras completamente ennegrecidas, que é um material também originário da região. O peru preto, caipira e o pato, catulé. Nós fomos conhecer cada uma dessas espécies e suas características. Essa é uma ave que nós encontramos muito nas fazendas aqui da região do sudoeste. E ela é muito uniforme, porque ela apresenta uma variação apenas cinza ou levemente avermelhada. 80% dessa coloração negra, a zeviche. E é uma raça muito boa para ser criada em fazenda, campos, porque ela é grande, ela é volumosa. E o nome caneludo, porque ela é muito alta. Ela tem uma postura muito elegante. E catulé, que é uma forma da gente, todas as raças aqui, a gente acrescenta o nome catulé, que é uma forma de regionalizar, de identificar geograficamente a sua origem. Essa é a raça meia perna. Ela é originária da região aqui do sudoeste, da Chapada Diamantina e da região sul. E ela tem um nome meia perna, porque as pernas são muito curtinhas. É um material que a gente considera, e ela é pequena, então é um material que a gente considera que seja um material para a postura, para as criações caseiras, para a produção do ovo caipira. Ela, por ser pequena, ela consome menos ração. Também ela não vai lhe dar um frango muito grande, como outras raças que a gente tem aqui. Ela é essencialmente postura. A gente trabalha com esse material já há 12 anos, e ela tem uma média de produção de 200 a 220 ovos. As galinhas industriais têm um índice de postura muito superior. Mesmo em sistemas chamados alternativos, queijo free, nas gaiolas, enfim, elas conseguem te dar até uma produção superior a 300 ovos anos. Mas são as galinhas para o padrão industrial, semi-industrial. As nossas caipiras, elas naturalmente têm uma redução na postura. Só que, na verdade, isso é uma consequência da forma alimentar ou da ausência de um manejo profilático nesse material. Elas vacinadas, com controle, com uma boa dieta, que não precisa ser cara, pode ser uma dieta regionalizada, mas que apenda à exigência nutricional, elas potencializam bastante a capacidade de produção delas. Nessa raça aqui, nós temos um registro de 15 cores diferenciadas na casca dos ovos. As plumagens são as mais diversas possíveis, a coloração da plumagem, porque isso é uma riqueza genética, que ela conseguiu conservar através dos séculos. Desde que está aqui, sabe-se lá quando. A raça peloco é a nossa primeira árvore com que a gente começou a trabalhar. Ela tem esse nome porque ela se apresenta pelada. Durante a fase de crescimento, de modo geral, ela não apresenta muita pena. E alguns adultos mantêm essa característica. Isso, na verdade, é um processo de adaptação ao clima quente. Essa ave é a mais resistente para ser criada em fazendas, em sítios, porque elas aguentam temperatura e, de um modo geral, as galinhas de linhagem industriais não aguentam. Isso já é confirmado em trabalho científico nosso, junto com o pessoal da UESC. É uma ave excelente porque tem uma habilidade muito grande de usar o pastejo também como fonte alimentar. Não o único, é claro, mas ela gosta disso. Isso traz algumas características, que é os ovos mais vermelhos, com sabor mais característico, do tipo caipira. Ela tem uma carcaça um pouco mais avermelhada. Isso também pode vir agregar valor ao produto, caso o produtor deseje trabalhar com a produção de frango de corte. E tem uma produção em torno de 180, 200 ovos a ano. Bom, esse é o peru preto caipira. É uma raça regional que nós encontramos em Tapatinga Conquista, Nanjé, até Brumado. Como de fora, a gente chega nas fazendas e a gente faz um levantamento da caracterização. E a raça mais presente é com essa característica. Hoje a gente trabalha com ele já há 10 anos. A gente já está fazendo entrega de material genético para os produtores. E é uma raça muito resistente. A perua consegue botar até 120 ovos a ano. E essas aves, o macho pesa entre 10 até 12 quilos e a fêmea até 8, 8,5 quilos. Esse é o pato catulé. São aves que nós retiramos aqui da região de Tapatinga. E eu considero que seja a ave de melhor potencial de produção, porque ela é muito fácil criar. Ela tem uma habilidade em transformar alimento de baixa valor nutricional em ovo e carne, de uma forma até bastante rápida. Os patos praticamente não adoecem. São sensíveis apenas à iméria. E você pode criar muito facilmente durante o ano. Eu tenho patos aqui com 70 dias que estão pesando mais de 3 quilos. Então eles podem atender a uma demanda de consumo muito rápida. Só que aqui na Bahia, o pato é pouco consumido. Por desconhecimento, por não ter essa atividade cultural que se tem no norte, se tem no sul, que se consome bastante a carne desse animal. Essa é a carne negra, é a que surgiu também aqui em Tapatinga. A gente encontra, é muito comum a gente encontrar o pessoal nas fazendas e dizer, ah, achei uma galinha com a carne toda preta. De modo geral, eles matam. Aqui a gente resolveu conservar. E aí, às vezes, mas para que uma galinha de carne negra? É um material exótico, que pode agregar um valor para um restaurante mais especializado. Não tem nada de mais, é apenas um pigmento chamado fibra melanosa que esse animal distribui no seu corpo. As vísceras, coração, fígado, intestino e a carne são enegrecidas. Mas isso é apenas um pigmento. Não altera absolutamente o sabor na feitura de uma ave dessa. O projeto já atende diversas comunidades da região sudoeste. Olha, aqui nós temos uma comunidade que é o Quilombo de Tiagos, que a gente tem um trabalho já de quase 3 anos com ele, onde todos eles têm os quintais e nós povoamos esses quintais e hoje eles usam essas aves como uma das suas fontes de renda. Existem diversas outras comunidades que a gente trabalha com o CEDASB, uma ONG de Vitória da Conquista, que trabalha com a agricultura familiar, tanto produção vegetal quanto produção animal. Só através dessa ONG nós já distribuímos mais de 3 mil aves para a implantação desses quintais nas cidades de Conquista, Anangé e toda a região do circo vizinho, onde eles têm as suas comunidades agrícolas, escolas rurais que estão trabalhando com o nosso material genético, tanto em Conquista quanto em Anangé também, e me parece que em Brumado também. Então, isso é uma forma da gente começar a divulgar um material que já existe na região e que as pessoas talvez não tenham percebido do seu potencial de produção. E quem ficou interessado por saber mais, pode consultar o livro escrito pelo professor Ronaldo, que traz em detalhes as raças de aves nativas da Bahia. O Agrabando de hoje fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana e acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. O Agrabando de hoje fica por aqui.